E aí, equipe campeã, tudo bem com vocês? Meu nome é Pop, Capivara, bota do canal Capivara de Xobretes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva ou você vai deixar o seu like nesse vídeo. Porque nós fazemos o vídeo com muito carinho pra você ficar fera, beleza? Vamos então à análise da partida de Magnus Carlsen contra a Leading Team do torneio Magnus Carlsen Castor ou algo assim. Eu liguei pra Magnus Carlsen e falei, Magnus Carlsen, como está você, meu rapaz? Você é uma fera, não é? Eu quero te enfrentar. Ele falou, Capivara Bond, não consigo te enfrentar agora, Capivara Bond. Estou me tornando muito legal contra Leading Team, contra Nakamura e do Both. Eu falei assim, Magnus Carlsen, tudo bem, então vamos deixar pra próxima. Então ele pediu, Capivara Bond, analisa pro pessoal aí do canal Capivara de Xobretes. A partida que eu joguei contra Leading Team foi uma partida muito legal. Então, essa análise dessa partida vai em homenagem a Magnus Carlsen, que pediu essa análise, beleza? Então, forte abraço, como pediu aí Magnus Carlsen. Vamos lá. Magnus Carlsen jogou E4 e Leading Team jogou C5. Essa é a Siciliana, a defesa Siciliana. Mas só saber Siciliana agora, que esse é o nome, não adianta muita coisa. Vamos continuar a análise. Cavalo F3 e D6. Esse lance D6, ele evita o avanço do peão após cavalo F6. Então, seguiu D4, atacando o centro. Você tem que atacar o centro, pra abrir o jogo. Se você quer ganhar, você quer espaço. Com espaço, você consegue manobrar as peças. Então, Magnus Carlsen capturou o peão de Leading Team e seguiu o cavalo F6. O cavalo F6 cutuca o peão e a melhor defesa pro peão é o cavalo da tampa. Isso é o Emanuel Lasker que disse. Então, seguiu A6. A6 é a variante Neidorf. Da defesa, a Siciliana. Se fosse jogado G6, seria a variante Dragão. Está passando um card agora aqui, que a Marina explica a diferença entre os dois. Confira o vídeo do Magnus Carlsen, que ela comentou a partida da Siciliana. Então, seguiu o Bispo E3. O Bispo E3 aqui é interessante e, mesmo assim, o cavalo pode atacar o Bispo. E tem diversas variantes sobre essa linha. E seguiu o E5. Leading Team Coutuca, o Bispo de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen simplesmente volta pra B3. Se você tem a dúvida se esse cavalo volta pra B3, pra F3 ou B3, mova ele pra B3 e está tudo bem. O cavalo em B3 protege a casa C5 e a casa A5. E ele está muito forte apoiando a lata Tama. E agora, Leading Team joga Bispo E6. O objetivo de Bispo E6 é, no futuro, avançar o peão T5. Magnus Carlsen, então, joga Dama T2. A Dama T2 sobe pra dar espaço para o Rei rocar longo. E aqui tem uma estratégia muito interessante que eu vou mostrar pra vocês. Aqui seguiu o Bispo E7 e Magnus Carlsen seguiu com F3. Após F3, foi jogado H5. Leading Team joga H5 pra evitar G4. Mas observe como Magnus Carlsen vai jogar G4. Nessa posição, Magnus Carlsen jogou Bispo E2. Bispo E2 ajuda a desenvolver as peças. Ele leva a peça pro centro e apoia o lance G4 no futuro. Mas Capivara Bond, por que você está falando do lance G4, Capivara Bond? Interessante observar o seguinte aqui do peão. A estratégia do branco é dominar a casa D5. E o preto quer se livrar do peão de D6. Por isso que o branco controla a casa D5. Ele controla a casa D5 porque não tem o peão de C. Então, as pretas querem se livrar da debilidade que é o peão de D6. Então, Magnus Carlsen vai rocar longo, pressionar mais uma vez a casa D5. E após resolver o centro, e resolverá lá da dama, Magnus Carlsen vai jogar G4. Vai jogar H. Ele vai avançar com os peões. E é assim que se joga quando roca de lados opostos. Avançando os peões das aves. Então, aqui foi jogado o cavalo Pd7. E Magnus Carlsen seguiu com o cavalo D5. Seguiu o bispo, captura cavalo. E Magnus Carlsen capturou com o peão. Observem que o peão ataca a casa C6. E a casa E6, ele está uma pedra no sapato de Lirentin. Aqui seguiu o P6. Mas Capivara Bond, para que foi jogado o B6, Capivara Bond? O lance B6 apoia futuramente o lance cavalo C5. Aqui seguiu o roque longo. E Lirentin jogou Dama C7. A Dama C7 entra em jogo, defende a coluna, ataca pela coluna C. E vai trazer a torre em C8. E vem um ataque contra Magnus Carlsen. E a Dama está atacando o rei. E por isso, Magnus Carlsen tira o rei de lado. Então, essa é uma dica para quem joga contra a Siciliana. Retira o rei do lado. Então, foi jogado o P5. Magnus Carlsen, nesse momento, aproveita e joga cavalo A5. Você deve estar se perguntando. Mas Capivara Bond, quem defende o cavalo é a Dama. Então, as pretas podem jogar cavalo pega peão. Porque se Dama pega o cavalo, Dama pega o cavalo. Mas, nessa posição, cairia a torre. Por esse motivo, não existe esse golpe. O cavalo A5 tem um caminho definido. O cavalo A5 quer jogar em C6. Em C6, ele ficará muito bem apoiado pelo peão D5. Então, você já aprendeu. Você aprendeu a colocar o peão em D5. E aproveitar a casa C6. Aqui, seguiu com cavalo B6. E duas peças atacam o peão de D5. Magnus Carlsen joga bispo, pega cavalo. Dama pega bispo. E então, cavalo C6. Finalmente, Magnus Carlsen coloca, panta um cavalo em C6. O cavalo Tênis está muito forte agora. Agora, Magnus Carlsen tem o que ele quer. Ele tem uma posição forte. O cavalo pressionando. Então, aqui seguiu bispo D8. O Lerendim diz, não, Magnus Carlsen. Aqui, não. E Magnus Carlsen pensou, como coloca o bispo em C4? Atacando a diagonal. E, nessa posição, Magnus Carlsen observou que o rei de Lerendim está no centro. O rei no centro, você deve atacar o centro. Você deve abrir linhas. E, por esse motivo, Magnus Carlsen percebeu que o bispo dele ainda não está tão bem desenvolvido. Então, por esse motivo, ele jogou C4. Após C4, o peão pegou. E Magnus Carlsen pega com o bispo. Agora, o bispo de Magnus Carlsen está um pouco melhor. Seguiu o rock curto. E Magnus Carlsen jogou todo IH. E1. Observem que Magnus Carlsen vai melhorando suas peças. A peça que estava no canto, ele traz para o centro. O bispo que estava quietinho, ele traz para o centro. E está todo mundo bem. Aqui seguiu o cavalo D7. E Magnus Carlsen jogou G4. E após G4, o peão pega. E Magnus Carlsen seguiu com o peão. Pega peão. E aqui, Lirintin jogou Bispo H4. O que você jogaria nesta posição? Nesta posição, Magnus Carlsen jogou G5. Observe que Magnus Carlsen entrega a torre. Um lance muito interessante. Mas Capivara Bond, explique para mim, Capivara Bond. Eu não entendo por que Magnus Carlsen está entregando essa torre. Equipe campeã. Existe um tipo de mate muito bonito no xadrez. E as ideias que estão aqui nesta posição podem levar a este tipo de mate. Você deve imaginar que a sua dama, ou a dama de Magnus Carlsen, pode parar na coluna a dar. Então Magnus Carlsen, em algum momento, pode dar o mate de cavalo. É um mate muito lindo. É difícil de fazer este mate. Mas é um mate muito interessante. Então preste atenção nos temas táticos. Temas táticos, card da Júlia passando aqui. Uma tática muito legal. E aqui seguiu G7. Lirendin falou, não, não quero essa torre de Magnus Carlsen. Uma torre muito perigosa. E aqui seguiu torre F1. Magnus Carlsen disse, já que você não pegou no lance anterior, Lirendin, eu não vou deixar a torre aí por muito tempo. Eu vou tirar a torre agora. Colocou na coluna F. A coluna F de frente com o rei preto de Lirendin. E aqui seguiu rei G7. E Magnus Carlsen, nessa posição, jogou Dama G2. Eu vou te dar 5 segundos para você descobrir por que Magnus Carlsen jogou Dama G2. Eu não faço dancinha. Eu dou tempo de 5 segundos sem dancinha. Aqui na dancinha são as meninas. Então, uau. Nessa posição, o lance Dama G2 tem o objetivo de atacar o bispo e atacar o cavalo. Por isso, Magnus Carlsen, que não é bobo nem nada, jogou Dama G2. E nessa posição, Lirendin joga torre H8. A torre H8 defende o bispo e então não há o ataque duplo. Aqui Magnus Carlsen jogou Dama G4. A Dama G4 cutuca o cavalo de Lirendin. E por isso, ele jogou Dama G7. E aqui foi jogado torre F3. Mas nessa posição, Magnus Carlsen cometeu uma grave imprecisão. Nessa posição, ao invés de jogar torre F3, o nosso campeão mundial deveria jogar torre. Pega peão, cheque, atacando o rei. Recaptura. Dama, cheque. Se o rei sair em G7, o cavalo pula em E7, ajudando a dama a bater em G6, atacando o rei. Tudo muito perigoso, porque esse rei F8 seguiria muito bem. Torre F1, cheque. E após, rei E8 aqui, estaria uma confusão tremenda. Cavalo, cheque, descoberto. E aqui, tem muito problema. Mate em Nune, acabou o jogo. E o Lirendin não pode fazer nada. Então, Magnus Carlsen cometeu uma imprecisão com torre F3. E aqui seguiu F5. Magnus Carlsen simplesmente captura o peão. Porque você tem que deixar o peão tudo aberto. A defesa do rei toda aberta e vai pra cima do adversário. Aqui, Lirendin, jogo. Cavalo pega peão. E seguiu dama G2. Dama D7. E Magnus Carlsen joga torre G1. Seguiu torre H6. Defendendo o peão. Então, A3. Magnus Carlsen dá uma saída pro rei. E fala, calma. Calma, Lirendin. Aqui não. Calma. Espera um pouco, rapaz. E aqui seguiu cavalo H5. Magnus Carlsen jogou torre V3. Magnus Carlsen quer linhas. Ele quer dominar as linhas. Então, seguiu cavalo F4. O cavalo F4 de Lirendin ataca a dama em G2. Magnus Carlsen joga dama C2. A dama G2 sai na coluna aberta. Então, segue rei H8. Aqui foi jogado rei A2. Dama F5. E Magnus Carlsen, dama D2. Seguiu dama E4. A dama de Lirendin começa a ficar muito boa na posição. Então, seguiu torre C1. E o bispo ataca a dama de forma indireta. A Lirendin está de olho na dama de Magnus Carlsen. Aqui seguiu torre C3. A torre de C1 vai para C3. Seguiu cavalo D5 com sacrifício. Magnus Carlsen não vai pegar o cavalo. O bispo está atacando a dama de Magnus Carlsen. E Magnus Carlsen joga dama C2. Propondo troca. Afinal, Lirendin está vindo com tudo para cima. Ataca a dama e então está atacando o cavalo. Então, por isso, dama pega a dama. Torre pega a dama. E cavalo finalmente sai do ataque. Dando duplo. Mas Magnus Carlsen tem um cavalo. E ele pega o cavalo de Lirendin. Seguiu. Peão pega o cavalo. E Magnus Carlsen pressiona as debilidades. Importante isso. Debilidades, debilidades. Dois peões que estão fracos. Ninguém está defendendo ele. Nenhum peão está defendendo esses peões. Seguiu o bispo a f4. O bispo ataca o peão. Mas, na verdade, é para proteger o peão de d6. Porque se cai o peão de d6. O peão de d5 vira um peão passado. E esse é um perigo. Seguiu torre por peão. Magnus Carlsen tenta simplificar a posição. Torre por torre. E o bispo pega a torre. Aqui, Lirendin joga torre h3. E Magnus Carlsen joga a4. O peão a4 começa a subir. Para passar e virar uma dama. E aqui nessa posição, Lirendin joga a rei g7. Foi seguido por torre f2. Então, bispo e3. Magnus Carlsen joga bispo ataca a torre. E torre h5. E Magnus Carlsen simplesmente joga torre g2. A torre g2 ataca o peão g6. Lembrando, você tem que sempre atacar uma debilidade. Um ponto fraco. Pressionar algum ponto. Aqui foi jogado torre por peão. E Magnus Carlsen jogou. Bispo d3, cutucando o peão. Atacando mais uma vez o peão. Aqui foi jogado torre g5. E Magnus Carlsen aqui. Nessa posição. Joga torre. Toma torre. Bispo toma torre. E Magnus Carlsen calcula algo importante. Nessa posição, o que você analisa? Magnus Carlsen analisou que o peão dele se promove uma casa branca. E também ele possui um bispo de casa branca. Já Lerendim possui um bispo de casa preta. Então vai ser muito difícil para Lerendim defender esse peão passado. É um grave problema esse peão passado. O peão de Magnus Carlsen. O caminho para Lerendim defender é por d8. E por isso, após a5, Lerendim joga bispo d8. Magnus Carlsen avança o peão. E após bispo b6, Magnus Carlsen joga rei b3. Seguiu rei f6. E então rei c4. Seguiu rei e5. E Magnus Carlsen joga rei b5. E nessa posição, após bispo a7, Magnus Carlsen simplesmente joga rei c6. E após rei c6, Lerendim abandonou a partida. Mas Capivara Bond, por que ele abandonou a partida? Capivara Bond não tem dama no tabuleiro. Magnus Carlsen não promoveu, não fez nada ainda. Equipe campeã, essa galera é muito fera. Equipe campeã, nesse nível eles não continuam a partida. É claro que eles vão promover o peão, passar o peão e promover e virar uma dama. Então foi assim que terminou a partida. Magnus Carlsen, Lerendim. Então um forte abraço a todos vocês. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, curte o vídeo. Então até mais. Um forte abraço e tchau, tchau. Meu nome é Bond. Capivara Bond. Auuuua.